A Unifilma é uma das missões mais antigas, uma das mais numerosas, tem uma quantidade de homens envolvidos, militares e civis, muito grande, mais de 10 mil pessoas envolvidas. Está numa área muito complexa e ela traz um resultado que é reconhecido pela comunidade internacional, que mantém a paz e a estabilidade, principalmente, naquela região tão conturbada. A nossa função lá é, como o próprio nome diz, manter a paz. Existe uma paz imposta pela presença da Unifilma entre Israel e o Líbano. Então, o nosso trabalho lá é não só evitar que haja uma escalada de conflitos, mas também é evitar que haja um ingresso de armas no Líbano pelo mar, no caso específico da Força-Tarefa Marítima. Eu reputo como muito importante, não apenas a nossa participação na Unifil, mas também a nossa participação na Minusta, porque dá uma visibilidade às nossas Forças Armadas no contexto mundial e no contexto da comunidade das Nações Unidas. É uma contribuição muito bem-vinda pelos demais países para a paz mundial. Isso mostra o esforço e o desejo que o Brasil tem de assumir um papel de protagonismo maior no concerto das nações. A Unifilma tem uma componente marítima que é a Força-Tarefa Marítima e esta Força-Tarefa Marítima, que é um componente naval, é a única que sempre existiu trabalhando sobre a égito da ONU. Não existe uma outra força, nunca existiu, e até o momento não existe nenhuma outra força naval com a bandeira da ONU. Eu quero dar uma mensagem de reconhecimento ao sacrifício e ao trabalho que todos os peacekeepers desempenham, não só os brasileiros, como de todo mundo. Só quem já participou de uma missão dessa entende a importância disso para a paz e a estabilidade do mundo e o sacrifício que isso é inerente dessa missão. Então eu quero cumprimentar e parabenizar todos os peacekeepers e ex-peacekeepers.